Pereira, você que já tava acostumado ali a lidar com MCs, chegou um moleque tão novo ali, com uma voz tipo assim, porra, a gente tem que falar isso e dar os créditos. O Pedrinho, mano, ele mudou o funk, mano. Mudou. Tá ligado? Não é loucura falar isso, ele mudou o funk. Chegou uma época que só se ouviu o Pedrinho. Sim. Era só o Pedrinho. Em todos os rolês e tudo, mano. O moleque tomou conta do bagulho. Quando você viu ele, você falou assim, mano, esse moleque, que porra é essa, mano? Esse moleque é muito bom, mano. É onde ele surgiu, né? Sei lá, é o brilho, ele tem um brilho até hoje, tá ligado? Tudo que o Pedrinho põe a mão, assim, ele participa o bagulho, mano. Ele chega no estúdio, muda, tá ligado? Ele é muito enérgico, né? É, mano, eu falo, caralho, é, sei lá, é alguma coisa que tem nele, assim, tipo... Então, desde aquele dia ele já era muito bom? Já. Já. Ele era foda. Tipo, você não precisou dar muito toque pra ele? Eu já mexi muito, não. Só coloquei um cavaco, botei um tchaca, tchaca, um beatzão de beatbox. Só, não tinha muita coisa, o grave. Caralho, mano. A voz dele que era o charme do bagulho, tá ligado? A vozinha dele, quinhinha, agudinha, né, cara? Era muito bom, mano. Isso pra mim é bizarro, mano. Bizarro, porque, tipo, hoje, acho que hoje já é maior de idade, tem um 19, né? 18. O moleque faz sucesso, tem 7 anos, mano. O moleque fez história e é novo. É engraçado isso, né? É estranho. Não, e ele nem começou, pra falar a verdade assim mesmo, mano. Ah, tipo, aonde ele vai chegar mesmo? 19 anos, caralho. O moleque é foda, mano. E, tipo, ele começou nessa idade. Meses atrás ele tava com a música número 1 no Brasil. Tipo, mano, o moleque é mito. É só continuar que esse moleque vai ter uma carreira... É brilho, né? Ele tem muito brilho, mano. E aí, aí, andou o Dondon, aí, tipo assim, se deu uma assustada. Aí a Zona Norte chegou, tá ligado? Tipo assim, eu chamava vários MCs, Zona Leste, Oeste. Aí, chamava pra gravar, os caras metiam uma perna. Nossa, então a galera, tipo, ir no estúdio do Pereira devia ser mó caminhada, mó pião. Porque o VG veio contar que ele ia pra sua casa, que era mó pião. É, ele falou que era mó pião. E aí, ele contou uma história, que acho que ele foi na sua casa, e aí ele ficou esperando mó cota no portão. Como que é essa história? Ele sabia que você tava lá, ele tentava te chamar, mas você meio que dava um migué, tipo... É, quando eu comecei a acertar assim, mano, você tá ligado, mano. Tipo, ia pra praia todo dia. A sua casa todo mundo batia, mano. Você ia pra praia todo dia? Todo dia, descia pra praia, voltava. Aí, tipo, meu irmão ficava no toque de agendar os caras. E aí, tipo, meu irmão, ô, chegou os MCs aqui, eu lá na praia, tô subindo. Tipo, ele segurava o B, ó, tá ligado? Você ia na praia, assim, com frequência, assim? Direto. Pra revoar? Revoar. Mano, e a gente não imagina que você é quietinho. É, mano. É, mas na época, pensa, 17 anos, loucão, eu tava como? Tava ganhando uma moedinha já. Ganhei um dinheirinho, peguei o palhuzinho, primeiro carro que eu peguei e mandei macho. Foda-se. Sem habilita, sem nada. Só vivendo. Ticaria de videogio. Tira-se. Tira. Tira. Tira-se. Tira.